Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas eu insisto, sou teimoso E ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo mal resolvido Cada minuto que passa parece que tá perdido E a razão tá me matando E um dum-dum no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas eu insisto, sou teimoso E ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto, papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que tá perdido E a razão tá me matando E um dum-dum no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas eu insisto, sou teimoso E ligo até amanhecer O que eu insisto é o aspecto? E que por o que eu insisto com können da minha culpa? Eu assim posso teus conseguir E que eu insisto com a minha culpa? Transcrição e Legendas Pedro Negri